Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Um homem foi encontrado morto em uma residência no interior de Sentinela do Sul na manhã da sexta-feira, 21 de abril. Segundo a Polícia Civil, uma pessoa próxima à vítima chegou na residência na localidade de Santa Bárbara e a encontrou morto sob a cama. O homem, de 42 anos, foi identificado como Áureo Tavares. A brigada militar foi acionada e foi até o local. O levantamento da Polícia Civil aponta que o homem tinha um ferimento na cabeça, provocado por arma de fogo. O homem tinha ficha criminal e a polícia não descarta a hipótese de execução.